A gente subestima, muitas vezes, o trabalhador envolvido naquela situação de trabalho. E, gente, sempre eles têm as melhores soluções para os riscos. Por que, gente? Porque ele é um ergonomista formado, especialista no assunto? Lógico que não. Porque ele vive aquilo dia a dia de trabalho dele. Ele trabalha oito horas por dia, cinco, seis dias por semana, vinte e poucos dias por mês, onze meses por ano, nesse mesmo trabalho. Quem é a melhor pessoa para conseguir identificar pontos de melhoria e soluções para o que tem no dia a dia de trabalho dele? Ele mesmo, tá? Então, o terceiro passo, depois que você analisou, diagnosticou, descobriu qual é a causa raiz, desse risco, desse problema, é perguntar para o trabalhador o que ele faria. Se você tivesse o poder hoje de melhorar essa situação que você está me relatando, que a gente está conversando, o que você faria? E aí você vai coletar feedbacks maravilhosos. E é nesse momento que você já vai anotando ali possíveis soluções ergonômicas para os riscos psicossociais cognitivos encontrados. Nossa, Débora, mas então, para que precisa do profissional de ergonomia? Você é o interlocutor do trabalhador com a empresa. E, obviamente, é você que assina os laudos, é você que tem a capacidade técnica, é você que estudou, você que aplicou ferramentas. Isso é você que faz toda a parte burocrática. Mas não é porque você é o especialista no assunto que você não vai dar ouvidos para o trabalhador. Ele é a melhor pessoa, neste momento, para propor soluções, porque é o dia a dia, é a vida dele, é ali no trabalho. Ele acompanha diariamente, ele que sofre com as consequências, então ele sabe muito bem, geralmente, como solucionar aquelas situações. Obrigada. Obrigada.